TIC Timor garante qualidade a internet durante visita a Papa Francisco e Timor-Leste. Diretor Executivo de agência TIC Timor IP, Venancio Pinto Hateting, agência TIC Timor, assina uma contrata ao operador de telecomunicação, telecomsel, a TBLFO apoia a linha internet ou qualidade de dia durante visita à sua santidade a Papa Francisco e Timor-Leste. Venancio Pinto Hateting, em fating nem nebe Papa Francisco visita, TIC Timor se fornece linha conectividade, internet ou qualidade de dia. Agora, agora, nós tentamos para assegurar a linha internet nebe que máximo. Tirem a locais nebe que terminan, primeiro, nós temos garantia a media center internacional e a Hilton, segundo, aeroporto, terceiro, CCDI, depois de ir na palácio-presidente e com os lima pastoulo. Eu tenho garantia e a qualidade da minha conectividade. Eu tenho garantia a � pensar que a gente fica no mais estág com os lima pastamos. Agora, eu tenho garantia a ele. Eu tenho garantia a lei dígamat só. Eu tenho garantia o problema gigante para a ela que eu tenha encima daquela linha. Nunemos a gente que tem que fazer a facilita a lina internet para a mídia-se de transmissão direta ISSD. A gente tem muito bem a cooperação com a gente, RTTL, mas a gente tem que fazer um auxílio-se. A gente tem que fazer um auxílio-se para que a gente monta a câmera para que a gente faça o output e a gente se livra. Toda a gente tem que fazer um auxílio-se, o Papa Francisco se estudia no Timor-Leste durante o ano todo, e o auxílio-se e o ano todo o ano passado em setembro. Durante o Timor-Leste, o Papa se jala o encontro do Estado com o Presidente da República José Ramos Horta, se assor o mal o lavar de eficiência e o orfanato alma, se assor o mal o Padre Tolo Noura de Simbalo e a congregação jesuita. Além de o Papa, se assor o mal o Padre, Madre, Diácono, Seminarista no Catequista Sira e a Igreja Catedral de Lí, se assor o mal o representante da juventude católica, se diocese Tolo e a CCD, no Preside Misa Solene e Atacitolo. Aderit simenes bem-vindes simenes jemen. Aderit simenes bem-vindes simenes. Aderit simenes bem-vindes simenes. Obrigado.